Música Ei meu Deus do céu, que coisa boa, chegou meu grande dia, rodeado de mulheres E outra coisa, Tadebra, não é nada clínico não Eu estou aqui no Senac, nós vamos falar sobre maquiagem, design e muito mais Primeiro, obrigado, torna a sua mão de mulher bonita, gente Eu sou bonita, 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 sou bonita Obrigado, Tadebra Tone, você é um privilegiado, né? Você trabalha com mulheres bonitas que literalmente vivem essa coisa boa, que é da estérica, da beleza Isso mesmo, todas são, vem todas aqui Com o intuito pra sair verdadeiros designs sobrancelhas A gente trabalha com a autoestima da mulher Nós trouxemos, tiramos de dentro pra fora Trazemos a beleza no rosto, onde é a moldura A sobrancelha é onde é a moldura do rosto da mulher Por exemplo, essas pessoas assim como eu Que tem umas taturando, umas temas esquisitas assim na cara Dá certo? Não tem jeito? Pode acertar? Com certeza Hoje em dia os homens procuram muito design sobrancelha Mais estética, né? Limpeza, somente a limpeza Bem, nós invadimos uma aula, então eu vou entrar com vocês nessa aula aqui no final Eu vou fazer a sua sobrancelha, tá? Não há dúvida, as pessoas falam sobrancelha E não é sombrancelha, é sobrancelha É, o correto é sobrancelha Se eu morresse hoje, não saberia disso Já parece burro? Ei, mas é burro! Vamos lá, vocês percebem que uma sombrancelha bem feita muda assim a aparência, dá um destaque no visual Com certeza E esse mercado é aquecido, tá bom? Ah, eu acredito que sim, tem mercado pra todo mundo Tanto que foi difícil conseguir o curso Tá sempre cheio, sempre muita gente procurando A idade sempre tá em alta, principalmente da mulher A mulher não abre mão da beleza Você é linda, mais que demais Você é linda sim A gente vai seguir aqui no Cenac E agora vamos falar sobre maquiagem e outra Eu serei maquiado e vou maquiar Hoje eu estou tendo o dia de espelho meu Acabei de falar de sobrancelha Que é uma dúvida Agora nós vamos falar sobre maquiagem Isso mesmo Hoje a gente vai aprender a maquiagem do dia e a maquiagem da noite De forma objetiva e bem básica E a maquiagem, meu amigo, ela muda a pessoa Boa, tá? Tudo bem, meninas? Você é a? Andressa Você? Thaís Então tá, vocês deram sorte Que eu não tenho como ficar com as duas mãos soltas Que eu ia maquiar vocês É um dos cursos mais procurados Que a maior disputa é o curso de maquiador profissional Ficou bom, hein, Thaís? Andressa Também Eu achei que ficou bem bacana Bom, na Thaís a gente fez a maquiagem do dia E na Andressa a gente fez um diferencial na maquiagem da noite Onde a gente fez somente um lado A gente adicionou um pouquinho mais de brilho A gente fez um contorno E colocou um batom, né? Mais glamuroso Além de a gente destacar o contorno da sobrancelha que você acabou de aprender É, não aprendi não Eu fui lá na aula Eu não aprendi nada O mercado não para de crescer É aquecidíssimo É por isso que eu estou aqui hoje Porque o piradinho também é cultura Eu passo por vários problemas e desafios Mas também quando é pra falar sério E falar das coisas que fazem mudar a vida das pessoas Eu participo Com certeza E a Débora ainda pediu pra poder dar um jeito em você Você anda muito acabado Com cara de cansado Então hoje também a gente tem maquiagem masculina Que a gente vai dar um traço em você Ela falou que eu estou com cara de acabado? Falou Com essa pele que eu tenho? Parece um pêssego Você teve coragem de falar isso? Ah não, Débora E tem jeito de sair dessa lata aqui? Com certeza Vamos lá Então vamos fazer alguma coisa Menina, deixa você sentar aqui Obrigado, tá? Beijo, felicidade Um beijo Eu passo por causa do desafio nesse Ronda Cara que já foi no Exército Já comeu pimenta Já passei tanto desafio, meu amigo Braga, com você E agora eu estou tendo a oportunidade De ter um dia de belezol E ficar bonito Lindo E pra eu ficar bonito é fácil mais, né? Qualquer coisinha que passar em mim combina Não tem tanta olheira assim, né? Você sabe que hora que a Débora chega na TV? Oito horas da manhã Ela entra na sala de maquiagem Oito e meia e sai meio dia E aí sai legal ainda? Mais ou menos Mais ou menos ainda? Fica daquele jeito lá Então maquiagem masculina A ideia é o quê? Você deixar ela mais suave Mais natural possível Mas você olha bem Não mudou muita coisa Obrigado pela oportunidade Desculpe pela brincadeira Na verdade é isso Aqui no Ronda você fica sabendo De tudo o que acontece no Espírito Santo E você que está querendo entrar no mercado Aproveite os cursos Aqui no Cenac Que literalmente Podem mudar a sua vida Com certeza Aqui a gente aprende praticando E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri